Música Vamos fazer uma oração de agradecimento, né? Por mais difícil que foi o ano, por mais dificultoso, eu tenho a plena certeza de que alguma coisa Deus fez por você estar aqui agora com Deus. Então, leve a Deus em oração, em nome de Jesus. Grande Deus, esse momento, Deus, eu reservo para te agradecer, Deus. Pelos livramentos que eu não vi, pelos livramentos que eu não vi. A Deus, eu te agradeço pela porta que se abre diante de nós todos os dias para poder viver a sua vontade. Obrigada, Deus. A Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta hora, Deus, eu coloco a minha vida, a minha família, a minha casa diante do Teu altar, Deus. Dizendo, Pai, muito obrigado pelo sustento, pelo fôlego de vida, pela saúde. Eu te agradeço por esta porta aberta, Deus. Eu te agradeço por cada vida que está conosco, Pai. Aqueles que reconhecem, aquele que se prostam, aquele que se humilham diante de Ti, sabendo que nada somos sem o Senhor, Pai. Por isso, nesta hora, eu quero abençoar a vida de cada um deles, Pai. Dizendo ao Senhor, obrigado, Pai. Por cada um deles que permaneceram fiéis. Por cada um daqueles que permaneceram, Pai. Confiantes em Ti, Pai. Senhor, obrigado por esta manhã, por este dia. Por tudo, Pai, que o Senhor tem nos feito. E por tudo que o Senhor ainda fará em nós, Pai. Eu te exalto, eu te glorifico e te lugo nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É uma salva de palmas para o Senhor. O hino da Arpas, 156. Pastor buscou-me, já longe do redio, e com ternura achou-me, caído, triste, fio. Achadas com amor pensou, e lá os braços me levou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me, adeus. Por teu sangue, restaurou-me, adeus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu, E disse a vós, amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor, com este tu, meu bom pastor. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me, adeus. Por teu sangue restaurou-me, adeus. Por ele sou querido, que graça singular. Pois ele foi ferido, a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me, adeus. Por teu sangue restaurou-me, adeus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal. E graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me, adeus. Por teu sangue restaurou-me, adeus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto